Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre a peça, a parte mais importante do seu uniforme, do seu equipamento. Muita gente me pergunta sobre qual que é o melhor colete balístico, qual que é o melhor colete tático, qual que é o melhor cinto, suspensório, facão. Então nesse vídeo eu queria falar com vocês especificamente pelo que eu acho que é a parte mais importante do seu uniforme, que é o seu coturno. Eu não vou estar aqui falando de marca especificamente, afinal eu acho que isso é uma questão bem particular. Cada pessoa se adapta melhor com uma determinada marca, não tem tantas marcas assim no mercado, mas o fato é que você tem que procurar três características principais no seu coturno. A primeira delas, o coturno tem que ser resistente, afinal de contas, principalmente quando você está em formação, você não tem como comprar vários coturnos, então você vai precisar de um coturno para fazer marcha, para fazer nada operacional, para estar ali no dia a dia muitas vezes, então o coturno tem que ser resistente. Outra coisa, o seu coturno tem que ser confortável, afinal de contas você vai usar o seu coturno basicamente durante muitas e muitas e muitas longas horas durante o seu dia. Então tem que ser um coturno muito confortável, um coturno ali que você vai conseguir andar com ele, que você vai conseguir passar bastante tempo com ele. Muitas vezes dormir com o seu coturno, afinal de contas, quando você está de serviço, você não pode tirar o seu coturno nem para dormir, guerreiro. É isso aí, você vai dormir com o seu coturno. Então o coturno tem que ser resistente, tá certo? Ele tem que ser confortável e ele tem que ser também, e essa é uma característica bem importante, ele tem que ser um coturno que vai te trazer ali leveza, tá? Um coturno leve, não pode ser aquele coturno pesado, aquele coturno que parece que você está com dois tijolos ali no seu pé. Não, ele tem que ser um coturno leve. Então, um coturno tem que ser confortável, ele tem que ser durável e ele tem que ser leve. Tem várias marcas, qual que é a melhor? Qual que é o melhor coturno? Não sei, com o tempo você vai pegar o seu bisu, você vai usar, eu já usei várias marcas de coturno, várias marcas não, né? Porque como eu falei, são poucas, mas vários modelos de coturno e eu sempre procuro isso no coturno, né? Principalmente a leveza, principalmente a leveza, porque a resistência você consegue fazer costura, você leva o seu coturno para um sapateiro ali e ele faz uma costura reforçando o seu coturno e você consegue melhorar a costura original do coturno. Então, ele tem que ser um coturno leve e confortável para você. Tem também o bisu da meia, né? Tem gente que defende, ah, eu prefiro meia de algodão, eu odeio, eu não gosto de meia de algodão. Eu, né? O Thiago Henrique. Mas tem gente que usa meia de sapato social, tem gente que usa meia de futebol. Tem vários tipos de meia. Meia de compressão, com o tempo você vai observar qual que é a melhor meia para você. Então, com o tempo você vai entendendo, ah, eu vou fazer uma marcha, talvez não seja o bisu ir com a meia social, porque a meia social é muito fininha, pode machucar o meu pé. Entretanto, se eu for fazer um nada operacional, a meia social é bisu, porque é só dar uma torcida nela que ela fica enxuta. Então, tem os bisus que você vai vendo com o tempo, tá certo? Mas, invista, se você é soldado, se você vai ser soldado, se você vai para uma escola de formação, o mais rápido possível, invista num bom coturno. Eu falei aqui no vídeo anterior como que é essa questão dos uniformes. Falei que você recebe uniformes, mas às vezes o uniforme não é tão bom assim. Então, se você não receber um bom coturno da cadeia de suprimento, cara, compre um bom coturno que vale muito a pena. Não é o caso você passar o dia todo aí no quartel com um coturno pesado que está te machucando. E eu já vi muita gente que é carcaça infinita, o cara que é insano. Quando o seu pé vai para a vala, é como a gente fala, uma canção aqui na Amazônia. Cuide dos seus pés, senão você fica na mão. Então, cuide muito bem dos seus pés, porque é a parte mais importante do seu corpo. É com ele, né? É ele que vai te levar o dia todo, vai te sustentar o dia todo. E é importantíssimo que você mantenha o seu pé saudável, beleza? Fé na missão, curte o vídeo aí. E se você ainda não está no meu canal no Telegram, o link está aqui na descrição, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.